Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro, é sinal que neste dia até o sol, até o sol é brasileiro. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações, com tiranos não combinam brasileiros, brasileiros corações. Salve, ó rei das campinas, do cabrito e pirajá, nossa pátria hoje livre dos tiranos, dos tiranos não será. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações, com tiranos não combinam brasileiros, brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender, o Brasil já tem jurado independência, independência ou morrer. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações, com tiranos não combinam brasileiros, brasileiros corações. Com esta letra do hino do Estado da Bahia ao 2 de julho, música feita por José dos Santos Barreto e a letra de Ladislau dos Santos Titara, Começo aqui agora, mais um Poucas e Boas. E este Poucas e Boas de hoje, minha gente, será dedicado completamente à independência da Bahia, do 2 de julho, que, infelizmente, nós, ultimamente, não temos cantado os nossos heróis. A gente está vivendo uma fase estranha, completamente estranha, que está intoxicando as pessoas. Não se trata de defender o nacionalismo perrengue, não é isso. Mas uma pátria, um Estado, um município, uma nação que não olha para a sua história, que não defende os seus heróis, ela atende ao fracasso. Pode ter certeza disso. E amanhã, 2 de julho, feriado aqui na Bahia, é dedicado à última fronteira de luta da nossa independência. Embora comemoremos o 7 de setembro de 1822, com uma data em que o Brasil se libertou de Portugal, todo mundo sabe que os portugueses ficaram por aqui, as terras eram dos portugueses. Então, em vários estados, eles dominavam. E aqui na Bahia não foi diferente. Aqui na Bahia foi a última resistência, o último ato de vitória contra os portugueses, que aconteceu exatamente no dia 2 de julho, o final, no dia 2 de julho de 1823. E eu vou hoje aqui falar de quatro heróis. É claro que tivemos vários heróis, mas quatro são fundamentais. E o primeiro é uma mulher. O nome Maria Quitéria, que é considerada a maior heroína das lutas pela independência na Bahia, porque ela entrou voluntariamente no exército, na época em que mulheres não eram aceitas no exército. Então, ela se travestiu de homem e lutou contra as províncias que não reconheciam Dom Pedro como imperador. Foi para o exército escondida do pai. Porém, após semanas, ela foi descoberta, mas o major José Antônio da Silva Castro não permitiu que ela fosse desligada. E por reconhecer sua disciplina militar, sua habilidade com as armas, deixou Maria Quitéria lutando. E Maria chegou a participar, inclusive, de lutas em defesa da Ilha de Maré, da Pituba. Ela também lutou na Barra do Paraguaçu e na Batalha de Itapuã. Ela foi reformada com soldo de Alferes e voltou para a Bahia depois com uma carta do imperador dirigida a seu pai pedindo perdão pela desobediência da sua filha. Maria Quitéria morreu aos 61 anos de idade, completamente esquecida. Aliás, como é comum, infelizmente, está sendo muito comum, embora a história pontue os nossos verdadeiros batalhadores em nome da liberdade, em nome da justiça, o nosso povo, parece que a memória nossa está se diluindo com relação a esses heróis. Mas o nome dela ficou registrado, embora ela tenha... Não foi uma luta em vão, porque nós estamos aqui, valeu a pena a luta dela. Mas para ela, pessoalmente, não valeu muita coisa. Foi uma luta, sim, que ela não foi reconhecida em vida. A outra mulher também, heroína do 2 de julho, é Joana Angélica. A história de Joana Angélica fica marcada pelo sacrifício da sua vida em enfrentar o exército português. Aos 20 anos, e de uma família extremamente rica, optou por ser freira no convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Salvador. Com a revolta dos soldados brasileiros contra a nomeação do Brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo, para comandante das armas da província, no ano de 1822, soldados portugueses derrubaram a porta do convento a golpes de machado. Joana Angélica enfrentou os soldados lusitanos, e teve o peito atingido por uma baioneta e faleceu pouco tempo depois. Tornou-se a primeira mártir da história pela luta do 2 de julho da independência da Bahia. Outra heroína, também mulher, observem. Três mulheres já. Nós estamos aqui reverenciando com relação ao 2 de julho. O nome dela é Maria Filippa. Maria Filippa de Oliveira é conhecida pela população da ilha de Itaparica como a heroína negra da independência da Bahia. Ela era uma negra alta, forte, né? Vestia saias rodadas, bata, chinelas. E, à frente de um grupo de mulheres e homens de diferentes classes e etnias, fortificou as praias com a construção de trincheiras, organizou o envio de mantimentos para o recôncavo e vigiou as praias. Ela fazia isso tanto durante o dia como durante a noite. Liderou aproximadamente 40 mulheres da defesa das praias de Itaparica, armadas com peixeiras e galhos de cansação, surravam os portugueses para depois atear fogo nos barcos usando tochas feitas de palha, de coco e de chumbo. Foi uma articulista de batalhas. A Maria Filippa também foi esquecida durante muito tempo, mas sobreviveu na história e principalmente nos ditos populares, pessoas que testemunharam a luta empreendida por Maria Filippa. Também temos como herói do 2 de julho o Corneteiro Lopes. O Corneteiro Lopes protagonizou uma passagem que foi fundamental para a vitória na Batalha de Pirajá. O exército português era mais numeroso que o exército baiano, lógico, melhor equipado, bem mais treinado. Era uma outra civilização no que se refere a um exército pronto para a luta. Entretanto, em vez do toque de recuar, o Corneteiro Luiz Lopes deu sinal para a cavalaria avançar. A batalha estava sendo favorável aos portugueses. E ordenaram para o Corneteiro Lopes fazer o toque de recolher. E fatalmente o exército brasileiro perderia a luta. Ele, então, com a coragem, e ali no fogo da luta, ele tocou o toque de avançar. Mesmo perdendo a batalha, fez o toque de avançar e, em seguida, o de degolar. A tropa lusitana acabou partindo e retirada, com medo, supondo que os brasileiros tinham recebido reforço. Ora, porque quem era doido? Uma batalha daquela sendo vencida pelos portugueses, a batalha estava nitidamente, claramente vencida, sendo vencida pelos portugueses, e, de repente, um doido lá, um corneteiro, lança um toque para avançar e para degolar. Eles calcularam o quê? Esse pessoal está com reforço, está chegando aí, vamos cair fora. E aí, a vitória foi dedicada, evidentemente, a este corneteiro. E, muita gente até hoje questiona, devido à ausência de documentos históricos que comprovem a existência desse corneteiro. Além do episódio de soar a corneta para degolar. Não há registro disso. Isso sobreviveu na linguagem popular. Mas o fato é que, vencemos a batalha, os portugueses, de fato, se retiraram. Ou porque eles começaram a perder a batalha e resolveram ir embora, ou porque, realmente, eles estavam com medo, achando que o exército brasileiro tinha sido reforçado. Então, minha gente, são esses aí os nossos grandes heróis pela independência da Bahia. O hino ao 2 de julho no governo Jacques Wagner foi oficializado como o hino da Bahia. Todas as escolas, a partir de uns anos para cá, pelo menos uma vez ou duas por semana, são obrigadas a tocar o hino do 2 de julho para que esta memória se concretize no meio juvenil, já que a história, ela se perde facilmente, exatamente, no meio juvenil, porque a gente não não é comum aqui, principalmente no interior, explorar essa tradição civil, essa tradição de defesa do 2 de julho, que tem muito em Salvador, mas o interior, Salvador e Recôncavo, mas no interior da Bahia, principalmente nessas fronteiras com outros estados, o 2 de julho é muito esquecido, e não pode ser esquecido, tem que ser lembrado, e eu aconselho a você que tem um professor de história bom, que conhece todos os detalhes dessa batalha, procure com o seu professor de história, veja o que aconteceu, procure se inteirar da história do seu estado, e como é que nós estamos aqui até hoje, com todos os problemas que temos, com todas as questões relacionadas à pandemia, o estado da Bahia está aí, firme e forte, como vários estados brasileiros que lutaram pela sua independência. Então é isso por hoje, um abraço a todos os baianos, parabéns à Bahia, por estes anos, parabéns o estado da Bahia, pelos 198 anos de independência, o Brasil tem 199, fará o ano que vem seus 200 anos de independência. Um abraço, espero que os nossos estudantes, os nossos jovens, não percam contato com essa história bonita que envolve a independência da Bahia e o 2 de julho. Um abraço, se inscreva no canal, espalhe este vídeo por aí, e até uma outra oportunidade. Brasileiros, Brasileiros, Corações, Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações, com tiranos, não combinam, Brasileiros, Brasileiros, Corações, com tiranos, não combinam, Brasileiros, Brasileiros, Corações.